Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é a Milena e hoje a gente vai pintar as unhas, vamos fazer aqui mais uma esmaltação, se você não é inscrito no canal já se inscreve, o que vocês estão esperando gente, para apertar esse botão, não estou entendendo? Vamos lá né, vamos lá contribuir aqui comigo, né? Ah, então tá bom, então você já está inscrito, então bora começar o vídeo. Hoje eu vou fazer uma esmaltação que eu vou usar glitter também, minha base aqui ó, vai ser esses dois, então vou passar esse daqui da Impala, que é o Colan, tá? Da linha Bailarina da Impala, e esse outro aqui que é o Perolado por si, tá? Nas outras unhas eu vou passar uma base, algum esmalte, pode ser esse mesmo também, eu vou ver. E aí eu vou aplicar esse glitter maravilhoso por cima para dar super um charme na unha, tá bom? Estou aqui com as bases que eu vou utilizar também, vocês sabem que eu uso base para fazer a base de fato da unha, e também uso por cima ali para fechar bem. O hidratantezinho de hoje é esse Mandacaru, da L'Occitane, ele é muito cheiroso, ó, ele tá acabando, já usei metade, já tá vendo? Amo ele, tá bem apocalíptico já, afinal desse negócio. E aqui, a serinha que eu uso, né, para quem acompanha os vídeos de unha cera hidratante para cutículas, para unhas e cutículas, é o que eu sempre uso, é da Evercare. Eu vou começar passando aqui a minha, a minha serinha na cutícula, para dar aquela boa hidratada, que a gente sabe que é necessário. E ó como ela já deixa brilhosa a unha, né, já vai dando aquela super hidratada. Do outro lado, mesma coisa, né, sempre faço a hidratação, hidratação em unhas. É... porque resseca muito, aí começa a descascar, aí fica ruim e tudo mais. Minha unha, gente, ela tá, coitada, cada uma tá num estado de vida. Ó, como vocês podem ver, cada uma tá de um tamanho, cada uma tá num estado de vida. Essa do dedão hoje já deu um acidentezinho aqui, ó, do ladinho. Então, assim, né, eu tô vivendo como tá dando, assim, não tá dando para viver muito bem, como vocês podem ver, mas tá dando para sobreviver. Vamos melhorar o estado dela. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou manter elas desse tamanho, desuniforme, porque, assim, sofrimento para a unha chegar nesse status aqui e as outras do lado quebrar, entendeu? Sem ter um pingo de consideração. Então, eu vou dar só uma lixadinha mesmo, para não acontecer o que aconteceu com as outras, né? Então, vamos manter aqui as unhas bem lixadinhas, os cantinhos bem lixadinhos. E aí, eu já vou deixar na forma que eu quero. Eu quero mais quadradinha mesmo, que ela já cresça mais quadradinha. Então... Bom, exemplo prático aqui, ó, tá vendo? Ó, o dedão lascou. O dedão não, o dedo do meio, né? Lascou. E aí, fica assim. Unhas lixadas. Prontinho. Eu não vou fazer cutícula nesse vídeo, tá, gente? Eu vou só remover aqui a cutícula mais grossinha mesmo, mas eu não vou fazer a cutícula aqui, ó. Deixa eu mostrar mais de perto aqui, ó. Isso eu não vou fazer hoje, porque... Nessa semaninha, eu vou tirar só a cutícula daqui, ó. Mais assim, ó, dos ladinhos, para não criar aquela casca grossa na unha. Pronto, cutículas retiradas. Eu vou passar mais uma serinha aqui, para dar mais uma hidratada. E aí, agora, eu vou dar uma hidratadinha geral, na mão, com o creminho do Mandacaru. Porque quando a gente lixa um e tudo mais, eu sinto que minha mão resseca muito. Então, eu vou dar uma hidratiódia aqui, ó. Tudo para a nossa carreira. Uma mãozinha bem hidratada. Se você está gostando do vídeo, já compartilha aí com as suas amigas que estão loucas para fazer uma unhazinha essa semana. Não estão sabendo muito como se inspirar. Então, manda esse vídeo para elas aqui. E não esquece de assistir o vídeo até o final, né, gente? Vamos se ajudar aqui. Vamos me ajudar. E vamos se ajudar. Bom, eu vou para a base agora. Eu vou passar essa daqui, ó, da Ludurana. Base casca de cavalo. Eu comprei ela já faz um tempo e ela está durando para caramba, assim. Uso demais. E ela dura super. Para quem não me acompanha, eu sempre deixo o polegar para esmaltar por último. Por quê? Das duas mãos. Porque eu sempre uso ele para limpar aqui a unha. Então, eu deixo por último. Porque se eu pintasse agora, ia estragar a unha. Ia borrar tudo. Passos práticos, ó. Ó, fazendo assim. Aqui, eu vou ter que ser rápida. Por quê? Porque eu vou ter que passar o esmalte nas quatro. E aí, na que eu vou jogar glitter, eu já vou jogar o glitter agora. Então, eu vou ter que ser rápida. Para fazer isso, eu vou usar outro pincel. Não vai ser só esse aqui, não. Eu vou usar um outro. Espera aí que eu vou pegar. O pincel que eu vou usar é esse aqui, ó. Ele é mais fofinho e ele é maior do que o outro. Então, é isso. Gente, pincel de maquiagem, tá? Nada de mistérios aqui, não. Pincel de maquiagem mesmo, que eu não utilizo todos. E vão embora. O glitter, ó. Vou mostrar para vocês. Gente, olha que glitter lindo. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Não vou virar muito, não, porque senão vai cair tudo no chão. Eu vou começar a pintar primeiro as unhas que não vão ter glitter. Então, um lindinho. Primeira camadinha aqui. Ai, maravilhoso esse esmalte. Olha, tão chique, um nude. Só assim já estava perfeito. Pintamos. E aí, agora eu vou pintar o que é... Eu vou colocar o glitter. Então, vamos começar por esse aqui, a esmaltação. Aí, aqui, uma camada só é o suficiente. E logo na sequência, assim que eu termino de passar o esmalte, eu já jogo glitter, porque aí... Ele gruda na unha, ainda molhado, para secar. Vou esperar só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, para secar o grosso, sabe? A gente vai pegar aqui, ó, com o auxílio do pincel. A gente vai pegar aqui e vai jogar em cima da unha, assim. Depois, eu bato o pincel em cima, assim, ó. Para assentar bem o glitter na unha. Aí, logo na sequência também, ó, eu venho e já passo aqui nos cantinhos, para delimitar bem o espaço, entendeu? Porque depois, quando eu for passar a base por cima, ele já está bem direitinho. Olha que graça. E eu acabei de borrar a unha do lado, né? Então, ok. Vai ficar legal a unha meio do lado. Ó. Prontinho. Eu já tiro. Depois, na hora de eu só passar a base por cima, já está mais certinho. Eu aproveito, ó, e vou empurrando para a delimitação da unha correta. Os que ficaram para fora, mas são bonitinhos, sabe? Gente, olha, não parece uma unha do ouro? Muita riqueza, né? Maravilhosa. Bom, acredito eu que essa base já secou. Então, eu já vou passar aqui, ó, por cima o nosso querido e maravilhoso nude. Assim, eu acho que já está muito lindo. Mas, para deixar em evidência essas outras aqui, eu vou passar indo pelo lado. Vou tirar uma fotinho dele antes para vocês verem. E aí, a gente mostra o depois. Ó, gente, eu estou achando que o perolado cobriu, viu? Mas, tudo bem. Vamos continuar aqui na próxima mão. Vou fazer o mesmo processo, independente do perolado que cobriu. Só para ter uma camadinha mesmo. Eu me sinto mais... Eu sinto que a unha está mais reforçada, tá? Quanto mais camadas de esmalte eu passo, mais reforçada e protegida, eu sinto que a minha unha está. É engraçado, né? Porque as duas estão gigantes e as outras duas estão pequenininhas. Mas, tudo bem. O que vale a intenção? Ó, vamos colocar aqui também de novo. O mesmo processo que vocês já conhecem. Pronto. E agora, eu vou pintar o outro. Gente, agora que eu pintei, o que eu vou fazer? Aqui, falta passar o perolado. Então, eu já vou passar. Base, essa daqui, ó. Base de vidro. Verniz de vidro, na verdade. E aí, eu vou passar uma camada aqui, ó. Em cima de cada uma das unhas. Para durar mais tempo. E também para... Mais uma camada para fortalecer, né? Então, é sobre. Primeiro, eu passo nas que eu não passei glitter, tá? Para que fique mais fácil de passar rapidinho. E nas que eu passei glitter, aí, eu uso uma quantidade, assim, boa de base. Para não soltar depois, entendeu? Ó. Como fica brilhoso. Tá vendo, ó? Como fica protegido com a base, ó. Aqui, sem a base, ó. Tá vendo? Certo. Agora, eu vou finalizar com a base, mas eu vou esperar secar mais um pouquinho. Unhas pintadinhas. Agora, bora limpar o cenário para mostrar o resultado final. Vem. Pronto, gente. Esse foi o resultado final. Olha que lindo que ficou. Olha só que maravilhoso. Aqui ficaram as unhas. Sério, eu amei. Eu amaria muito mais se tivessem grandes, mas tudo bem, acontece. E é isso. Bom, então, eu espero muito que vocês tenham amado o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. O que vocês acharam dessas unhas? Ah, e se vocês querem inspiração, me mandem aqui nos comentários que eu tento trazer para vocês. Um beijo, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho